Oliver Mendes, ele é pitbull do mal Se você for patricinha, ele vai te dar moral O drama com meu não, aquela brota sem carro O DJ Oliver Mendes e suas amigas convocou Ele bota, 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 bota E chama ela por sedul Ele pota, bota, 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 bota 101 Colte-se-ma-é-la-pussi-tú Fili-bota 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 Oliver Mendes, ele é pitbull do mal Se você for patricinha, ele vai te dar moral Meu amigo no Noel, pra que ela brota sem carro O DJ Oliver Mendes e suas amigas convocou Ele bota, 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 bota E chama ela pra ser bull Ele bota, 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 bota E chama ela pra ser bull Ele bota, 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 Oliver Mendes, ele é pitbull do mal Se você for patricinha, ele vai te dar moral